No vídeo de hoje eu vou aprender a empinar de bike motorizada em 30 dias. Yes, vamo nessa! Fala aí galera, beleza? Aqui fala o Caiozinho, trazendo mais um videozão insano aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ver se eu consigo aprender esse grau, aprender a mandar grau de motorizado em tão pouco tempo. É, já deu pra perceber aqui que não vai ser tão fácil assim. Então bora pro dia 1, sem enrolação. No dia 1, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar aqui no YouTube algum tutorial de como empinar de motorizada fácil, rápido e prático. Logo de cara eu já achei um video aqui do Natan019. Esse cara literalmente almoça e janta bike motorizada, mano. Tem noção? Mano, quando você for aprender, você vem numa rua assim ó, vazia. O que você vai fazer ó, aqui é o freio né, você vai ficar fazendo isso ó. Puxa e freia, ó. Puxa e freia. Puxa e freia. Puxa e freia. Puxa e freia. Ah, então o primeiro passo é simplesmente puxa e freia até você se acostumar com o freio no pé. Eu acho que essa aí eu entendi. Será? Puxa e freia. 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 Essa que é a ideia. Aham. A teoria é simples, então vamos ver na prática. Tudo preto galera. Bora aqui dar uma olhada na motorizada pra vocês verem como é que eu vou tentar aprender. O freio tá bem reguladinho, vou mostrar aqui pra vocês. Se liga nisso aqui ó, pum, já freou, pum, já freou. O freio tá bem alto, então vai frear bastante. Bikezinha tá top, tá bonitona. Rastadeira aqui já dá uma segurança se caso virar, porque vai arrastar no chão, então já fica mais de boa. Sem enrolação, bora tá tentando começar aqui de leve. Bora tentar pegar o controle do freio e subir de boa. Usem caçapete. Comecei o dia 1 com o tutorial em mente. Eu taquei aqui o tutorial do Nathan019 na cabeça, então eu tinha que fazer puxa e freia. Pelo que eu vi, esse é o primeiro movimento pra você aprender o grau. Que é pra você acostumar o cérebro a fazer o que? Apertar o freio na hora que for virar. Então eu comecei a repetir isso aqui milhares de vezes até eu cansar, entendeu? Sim. Tinha hora também que eu ativava um avião, meu filho, não passava nem Wi-Fi. E esse foi o meu primeiro dia, não teve nada demais, mano. A motorizada que tentou me passar uma rasteira, mas como eu sou muito melhor do que ela, ela não conseguiu, tá ligado? E pra melhorar teve algumas tentativas que eu consegui levar um pouquinho. Meu primeiro dia foi muito bom, eu consegui levar uns dois, três centímetros e meio. Bota! No segundo dia começou tudo de novo, o famoso puxa e freio, até eu perder o medo de mandar essa manobra aqui, meu amigo. Olhando assim parece ser fácil, mas fazendo, meu amigo. Isso aqui parece um trator, meu filho. Parece que eu tô pilotando um Scania gigante. Aí você combina isso, mas empinando numa manobra que você pode cair pra trás. E esse negócio é pesado de segurar, então dá o medinho até. Tá cagão. Vamos lá, depoimentos do dia dois. Mano, eu sei lá o que que tá acontecendo, mas... Mas você é ruim, então pare de arrumar desculpa e volta a treinar aí, meu filho. Quer ouvir desculpa sua, não. Depois que o pessoal deixar o like aí, já corta pro dia três aí, pelo amor de Deus. E eu tô xingando eu mesmo, né? Deixa o like aí. Finalmente chegamos no dia três e eu consegui evoluir muito. Agora eu consigo fazer puxa e freio com mais frequência. Depois de minha coluna ter virado uma tábua, menino. Minha coluna começou a doer de tanto fazer esse puxa e freio. Eu fiquei uns dias aí com o braço até travado de tanto fazer isso aí. Mas segue os treinos. Esse dia três parece o primeiro, mas pelo menos eu perdi um pouco do medo. Cagão. Ô produção, tem como vocês colocam o mandangrau aí já no dia três aí, não? Tipo assim, corta o dia e coloca no dia três já mandangrau aí, não? Porque senão vai ficar muito feio, velho. Chegamos no dia quinze. A metade do desafio pra você que não estuda. Então, é, basicamente... Eu perdi o foco aqui, calma aí. Eu fiz uma mudança na angulação do guidom. Jogando ele mais pra trás, não ficou bonito. Ficou horroroso, tá ligado? Ficou horroroso. Eu prefiro o estilo BH que é lombradão pra frente. Lombrado, pra quem não sabe, é doido. Você joga no... Ah, sei lá. Doido. Então, esse me deu mais controle aqui na hora de empinar de bike. E agora eu tô levando. Então, eu já disse que não ia ficar uma coisa mais bonita. Mas pelo menos ficou funcional. Como esse foi o jeito mais fácil que eu achei pra aprender, é... Bora continuar. Quem lembra quando eu comprei esse van aqui na Choupinha, hein? Nossa senhora, esse trem aqui já é velho. Olha a cor dele. Ele era azul, azul com branco. Eu acho que era isso. E olha aqui como é que tá o estado do bicho. Esse programa aqui tá uma porra. Olha uma velha inútil. O que é isso? O que é isso? Pelota. Pelota de quê? Bosta. Você tá comendo bosta? Por que você tá comendo bosta? Eu gosto de bosta. Ah, cada um com seus problemas, né? É? Bosta? Bosta preto. Pelota. Ai, bosta e pelota, tudo a mesma coisa. Cadê a bosta preta? Pelota e pelota. Nossa senhora, é que a gente abuticaba ou é um... Comei pra mim ver. Nossa senhora, criado. Vamos com essa irmã. Ô, mulher bonita, eu sou ela. Olha. É a mão mais linda do mundo. É a única que eu tenho. Ai! E é cachorro! Você tá vendo? Você tá sendo filmado, né? Vai desgravar. Tem um picapá da cabeça vermelha. Olha, eu vou... Picapá da cabeça vermelha no topo do poste, picando o poste ali. Depois acaba a minha luz, velho. Você vai quebrar o poste? Calma. Tô só aquecendo. Meu freio parece que tá um pouco baixo. Sei lá, o freio tá muito baixo, não sei. Deixa eu ver. Até que não tá muito baixo não, hein? Tô meio... Não acordei ainda não. Aô, bichão! E dói, menino. Olha meu dedo todo regaçado. É um dedinho na embreagem aqui. Mas isso aqui é duro. Lá, ê! Caramba! Eu sou muito bom! Viado! Caramba! 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 Peguei mais um esquema agora. Caramba! Caramba! Já deu mais uma melhorada. É isso aí! Caramba! Caramba! É isso! Tem parte que eu tô acelerando demais, mano. Tipo assim, o controle. Tem que ser menos bobo, 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 bobo. Menos, mais leve o acelerador agora. Achei o ponto do grau certinho. É esse ponto! Invejosos dirão que no dia 15 eu podia estar melhor. Bom, não tem como vocês fazerem uma montagem, tipo assim, pegar os graus que eu mandei aí, mandando um pouquinho, aí fazer o corte e juntar tudo. Tipo, uma dica pra vocês fazerem aí. Não precisa fazer, não. Ah, miserável! Cara, eu já andei de bike pra caramba. Andei muito de bike, mas não ao ponto disso aqui. Cara, cadê? Aqui, velho. Eu dei bolha de sangue no dedo, mano. Como assim? E essa mão é a do acelerador. Eu dei bolha de sangue no dedo, velho. Isso aqui é o dedo que fica no mata-motor. De tanto eu dar tiro aqui, mano. Olha, eu dei bolha de sangue no dedo. De tanto eu dar pipoca aqui no mata-motor. O mata-motor matou o meu dedo, velho. Mano, caralho, eu sou um merda, meu irmão. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao... Dia 29. Dia 29. Dia 29, mano. Falta um dia só, o dia de amanhã. E, mano, falar pra você. Evolui pra caramba. Tá aqui a nossa bomba. Aqui, mano. A configuração ficou assim, ó. Deixei a configuração do jeito que tava no dia 15. Que a evolução foi de 8 nível. Agora eu já tô levando no grau. Era a parte que eu queria. Quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Pelo menos uns 30 dias, mano. 30 dias. Dava pra fazer em menos? Dava. Mas como eu sou o cara menos focado nos treinos, treinando um pouquinho cada dia... Caralho, maluco. Peraí, meu irmão. Primeiro do dia. Caralho. Meu amigo, tô sentindo que eu tô mais torto do que nunca, mano. Tô, tô que nem vergonha. Eu ontem tava mandando muito melhor. Mas é primeiro do dia também. Tem que acostumar. Tá jogando muito pro lado de cá, ó. Já deu pra ver que eu peguei duas maneiras de subir. Duas maneiras. Embreagem, bom. E solta e sobe. Que é pra você subir um pouco mais rápido ou muito lento, né? Mais rápido é mais de boa puxando, assim, de uma vez. Agora, quando você tá muito de lenta, boou e subiu. Mas o mais legal é subir sem embreagem, meu irmão. What the fuck? Mano, uma coisa que eu não percebi nessa montadinha, velho. Desde que eu montei ela, a montadinha mesmo, de pedalar. Ela sempre jogava pra um lado, mano. Sempre, sei lá... Ela joga pra esse lado aqui, velho. Também, agora tá pesada, né? Eu não sei controlar ainda o grau. Mas sempre jogando pro lado. A few moments later. Legal. Nada demais. Só uma saída de traseira. Dia 29 foi um dia bem produtivo aí. Um dia calmo, bem tranquilo. Ah, eu acho que treinando aí, evoluindo de acordo com o tempo. Daqui mais 200 mil horas eu aprendo aí, entendeu? Aprenda a mandar uns graus da hora. Esse cachorrão, mil graus. Era pra hoje ser o último dia aqui de finalização, mas isso daqui você sabe que é motorizado, né? Então, bora ver um probleminha. Meu amigo. Alguém me explica. Sei lá, soltou o cabo aqui dentro, ó. Espero que soltou, né? Porque se tiver quebrado aí o problema é bem mais difícil. Bora ver se só soltou. Eu tenho que pegar uma chave ali no carro. Beleza. Agora é só tirar esses parafusos aqui e ver o que aconteceu aqui nesse local. Cara, sério mesmo. Só, só... Mano, preciso entender o que aconteceu aqui, véi. Você tem noção do quanto precisa de força pra arrebentar um cabo de aço desses assim, de freio? Que é usado nos freios freio break aí. E esses cabos que não arrebentam nem a pau. Cara, ficou perfeito aqui, véi. O trem... Mano, ele estourou no meio. Normalmente, quando esses cabos quebram, eles quebram bem aqui. Onde tem, sei lá, esse negócio que parece um chumbo aqui. Parece aquela chumbada de anzol. Mas eles arrebentam bem aqui. Não aqui. Arrebentou o cabo mesmo, mano. Como é que eu consegui arrebentar o cabo? O único jeito é só trocando por outro cabo agora. Depois, quando eu falo que eu só tenho bomba aqui na garagem aqui, mano, o pessoal acha ruim, mano. Nossa, tá falando mal de suas bikes aí.